É, André, eu tô vendo que você tá com muita vontade de se limpar o nome do Leandro. Injustiça, Arjão. Se tem uma coisa que eu não suporto, é justiça. Ver alguém ser acusado por uma coisa que não fez, tira do sério. E eu sei que o Leandro é inocente. E o que você pensa em fazer? Você não é polícia, você não é perito. Você é só um garoto, com muita disposição, mas ainda assim é um garoto. Vou começar pela Vivian. Tenho certeza que ela sabe muito mais do que ela tá falando. Agora eu quero saber por que ela tá mentindo. Se ela tá mentindo é por dois motivos. Ou pra proteger uma amiga, ou pra se proteger. Então você acha que uma delas tava dirigindo e provocou o acidente? Não. Quando supomos que o Leandro é inocente, é disso que nós estamos falando. Uma delas é a culpada. Mas se o Carlos dos avós da Vivian, se ela fugiu do exame da perícia, tá na cara, que era ela que tava dirigindo. É, meu amigo, mas precisamos provar. Sem provas, não podemos acusar ninguém. Calma, galera, calma, 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 galera. Aguenta agonia, aguenta agonia, aguenta agonia, calma. Eu só quero saber quanto é que vai ser minha parte, só isso. É, é, eu falei que ia ter 10% do lucro se desse o lucro. A dona Vilma falou que logo depois da apresentação ela vendeu ingressos pra temporada inteira. É sucesso na cena! Olha, gente, eu não fiz a peça por causa do dinheiro, mas assim, eu tenho 10% e esse dinheiro vai cair muito bem agora. O dinheirinho vai cair bem, né? É tudo um bando de mercenário, né? Mas vocês não vão ganhar dinheiro assim de uma hora pra outra, não, viu? Ué, Priscila, calma, tá? Fica calma. Os ingressos não foram vendidos? Então, é só você pegar o dinheiro agora e dividir pra cada um. É, 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 a produção de que trau, botão, não é tabuada, não. Tá? Tem, tem toda uma, uma contabilidade. É, uma maritmética, é, é, cálculos complicadíssimos. Ah, olha, de repente a gente podia até te ajudar, cabrinha, tá? Ah, quer dizer que a roceira agora quer me ajudar a fazer conta. Mas pode deixar que eu sei fazer o meu trabalho muito bem, tá? Eu acho que tem muito trabalho pra fazer, né? Excuse-me, tá? Excuse-me, excuse-me. Foi só eu ou vocês também sentiram um cheirinho de mentira no ar? Cheirinho não, rapaz, eu senti um fedor de bigode danada. Não, imagina, gente, a Priscila não ia enganar a gente, né? Ah, não, imagina, imagina. Não, não ia. Mas nós não temos nada contra a Vivian. Nós sabemos que ela fugiu de dois anos da perícia. Ah, mas isso não chega a ser um ato legal. Em tese, ela tá avistada de choque. E o carro? O carro? O carro foi revirado de cima pra baixo, investigaram tudo. Só faltou tirar as impressões digitais. Que nem cena de crime. Então é isso? Um carro tem muitas impressões digitais, André. A própria Vivian foi dirigindo o carro até a festa. Mas se no volante do carro não houver a impressão digitais do Leandro, seria uma prova concreta que não era ele que tava dirigindo, Rogão. É, você tem razão. Boa, garoto. Então a gente tem que correr atrás desse carro pra colher as impressões digitais. Bom, não é de praxa a polícia colher impressões digitais em caso de acidente de trânsito. Mas também não tem nada que impeça a te fazer. Onde é que tá o carro? Isso, você deixa comigo que eu vou levantar a informação. Pérola, meu brother. Eu sei. O André gostava um bocado do Leandro. Só que ontem eu achei ele pilhado demais com essa história. É, mas se liga só, João. Um cara que era todo preocupado em ajudar os outros. Como assim morrer assim com a forma de louco, de inconsequente, pô? Esse bagulho não tá certo não, né? É. Tem toda a razão, meu irmão. O André tem mais que correr atrás do prejuízo mesmo. Mas eu concordo que o André fica pilhado demais, cara. Faz esse lance de ver o Leandro culpado com uma parada que ele não fez, tá ligado? Sei lá. Parece que... Parece que... Parece que o quê? Parece que isso já aconteceu com ele, tá ligado? Com o André. Ué, cara, tu não conhece bem o cara, Cleiton. Tu não sabe nada da vida dele. Mais ou menos não, fala, João. O André é cheio de mistério, cara. Nunca fala nada da família. Não fala. Nem toca no assunto. Não dá logo de papo. E se você insiste, meu irmão, ele fica até bolado. É. É esquisito mesmo. Mas o moleque é maneiro. É decente, sujeito de um homem. Não tem porquê a gente fazer... 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 Não tem porquê a gente fazer...